Música Começam as emoções deste jogo Sid Clay Danilo Avelar Meteu um bico nela Lá, Pedrinho Opa Que beleza Logo no primeiro giro que ele fez isso Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito Se livrar da bola, mas nesse caso Realmente foi o que aconteceu Ele se livrou da bola Luiz Fernando Chegou junto Roubou a bola Fagner Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Marcinho Medida de bola por cima Danilo Avelar Luan Matheus Vital Chegou junto e conseguiu roubar a bola Danilo Avelar cruza Muito comprido esse passe Quis fazer tudo sozinho Desperdiçou uma boa jogada Alex Agora é com Ronda Pedro Henrique O placar continua o mesmo 0 a 0 Mandou a bola pro ataque Ninguém apareceu pra ajudar Aí fica difícil, né? Futebol coletivo Chegou Seria maravilhoso Sobrou visão de jogo Na hora do passe Mas faltou qualidade Na carta do jogo Pedrinho Pedrinho Que pedrinho Defendeu bem o goleiro Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi muito bem Ronda Gil Camacho Se você acabou de ligar aí a sua televisão Não se preocupe, hein? Não perdeu nenhum gol Vem o passe Matheus Vital cruzando Apareceu bem na hora Carne Apita o árbitro Fim da primeira etapa A bola já está rolando lá embaixo Para a segunda etapa Corinthians Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse queiro detalhe Que é o gol Faltou isso para o time Só esse pequeno detalhe Apareceu na hora direitinho Opa! Que beleza! Me pareceu falta ali O juiz marcou Os caras ficaram na bronca E até compreensível Mas também dá para entender O porquê de ter feito a falta O juiz não exibe o cartão Prefere apenas a conversa Cicero Ele demonstrou muita disposição Saindo do ataque Para auxiliar na defesa Do futebol na vida É preciso ter equilíbrio Você tem que tentar Atacar o jogo todo Mas também tentar marcar Cercar o adversário Que hoje eles estão fazendo Muito bem Metida de bola ali para o companheiro Luan 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 Doooool Uma cacetada de longe Uma finalização espetacular Que categoria O chute foi muito forte Não dava mesmo para o goleiro O goleiro não tinha o que fazer Com essa bomba Com essa pancada O Corinthians Saiu na frente A resenha no vestiário Valeu O time voltou com tudo E já fez um a zero Ronda O time não perdeu a chance Fez um a zero Wagner 9 Tentou o passe Bola enfiada Entre a marcação Vem a batida Gol Agora são dois gols De vantagem Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram a contra-gola E o perfeito Obrigada 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 conseguem ampliar a vantagem. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que, olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Danilo Barcelos. Procurou alguém ali na frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, zero para a execução, média 5. Dá para passar de ano. Olha ele chegando na frente. Recebe o Wagner Love. A metida de bola. Está em boa posição. Tentou a metida de bola. Subiu alto e tentou a operação. Gol! Que passeio do time hoje. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza de cara feita para marcar o gol. Substituição nos dois times. aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Agora no placar, 3 a 0. Danilo Barcelos. Botou para correr. O assistente levantou a bandeira, hein? meteu o pico nela, o goleiro. Carly. Honda. Jogou a bola lá para frente. Gil. Chegamos no finalzinho da partida. Fagner. Meteu em direção a linha de fundo. Luiz Otávio. Ah, defesa cortou mais uma vez. Danilo Avelar. Vamos ter mais quatro minutos por aqui. Gabriel. Jogou na frente para ver o que dá. Acabou com a festa do ataque. Carly. Fim de partida. Esta vitória vai entrar para a história, principalmente pela grande atuação do Atletas. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista, Paulo Betting. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. Já volto. E eu vou até o banheiro. 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 E eu vou até o banheiro.